E aí pessoal aqui com mais um vídeo comentário aqui pra vocês caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez gameplay básica aqui pra vocês de Tankent, o novo champion que vai lançar Eu tô aqui em primeira mão pra vocês, acabou de lançar, eu tipo, nego deu dó de umas 6 ou 7 vezes da Kiwi no PBE Public Battle Environment pra quem não sabe é o servidor de testes da Riot Onde tudo lança primeiro, ok? Só algumas pessoas tem o privilégio de ter a conta Eu não sei como funciona hoje em dia a criação de conta, que muita gente me pergunta Mas tamo aí com o nosso sapão, caras Ele é o rei do rio, conhecido como King of the River E vamos ver, tipo, a Riot falou que ele ia ser suporte, então esse primeiro vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês é na main lane mesmo Suportão, a língua dele de fora E... Eu vou tá trazendo mais um vídeo dele no mid E se eu ver que funciona, vou trazer na jungle também Lembrando que no PB a gente joga com 200 de ping, então é meio complicado Mas vamos nessa Passiva do Tankent É o seguinte É... O ataque básico dele aplica uma passiva no cara que depois no terceiro hit, no terceiro ataque básico que você aplica essa passiva Ele fica com um peixinho vermelho do lado Todas as skills dele, menos o E, elas mudam os efeitos Por exemplo, o Q dele, ele... Meio que... Stu no cara O Q normal dele, sem tá com a passiva, dá um slowzinho só O Q, com as três stacks da passiva, dá stun no cara O Devourer dele, ele pode comer minion, player ou qualquer outra coisa Deixa eu ver como é que funciona a range aqui Ok, primeira vez jogando, tá, cara, então Vamos nessa Oh, fuck Não dá range What the fuck, ele não é ranged? Meu Deus, eu não sei se esse bicho é ranged ou não Ele é melee? Qual que é dele? Eu não sei se isso é melee ou se é ranged Tá, é melee... Não Nossa, ele tem uma range muito estranha, guys Olha Eu achei que ele fosse ranged, mas tipo... Ele é meio meleezão mesmo Ok, vamos dar uma linguada aqui Opa, erramos Ok O W dele, você pode comer minions e tacar nos inimigos Você pode comer players, inimigos Mas pra isso, você precisa tacar as três stacks da passiva, ok? Senão, não funciona É... Quando você come inimigo, você toma um slow de 95% Então você não consegue andar muito longe com ele Seu flash é desabilitado Você não consegue usar o flash, ok? E... Vamos que vamos ver o que dá O E dele, você ganha um escudinho Que você consegue trocar bastante Tipo, o cara tira sua vida, você ganha um escudo cinza Que quando você sai de combate, ele regenera uma parte da sua vida E se você usar o E, ele te dá um escudo Que eu não sei qual que é o rate do tamanho Esse tipo de coisa Mas enfim, vamos comer um minion aqui Comemos um minion Eu posso tacar? Posso tacar Que legal Interessante Ok Eu tô aqui com... Eu vou fazer ele tanque Porque o ult dele Ele escava todas as skills dele com vida máxima Então tipo, quanto mais vida você tiver, mais forte você vai ficar E eu vou fazer ele tanquezão, então Fechou? A gente não vai ter muito dano aqui Mas whatever Dá nada Tá aqui, ó Escudinho cinza lá Eu ainda não peguei a minha skill do E Então É bem nisso Eu achei que ele fosse ranged Mas ele tem uma certa range Ele não precisa entrar totalmente na melee range Pra conseguir dar o ataque dele O que é bem interessante Mais um hitzinho na Jinx Acho que a gente também pode pegar campeão aliado Então dá pra trollar que nem o Bardo O nego vai trollar muito com esse champion Vai ficar comendo o neguinho no bronze Hum... Eu não sei como é que funcionaria o all-in dele Comeu o minion Tacou no cara Eu posso comer o minion também Tacar no cara Dar a linguada Opa, pegou no minion Não, pegou nele mesmo Aí, ele tá com duas stacks do peixinho Quando fica a terceira Esse bagulho fica tudo vermelho Bem legal Eu não sei quanto que dura a passiva dele Nem não falo Ok Dá pra gente ir pra cima, cara Hum... Mas a Kalista quer farmar só Demorou, então Beleza Ele usa bastante mana, aparentemente É, tá bugado aqui embaixo Sempre acontece esse bug Oh, fuck Fuck Por que diabos a gente não pode usar o nosso flash? O que aconteceu com o nosso flash Que a gente não pode usar, velho? Meu flash tá bugado, caras Que isso Você não pode cast agora Por que, cara? Não manjei Tá bugado o flash, guys Eu não posso usar o flash Por que? Eita O flash tá bugadão, caras Eu não posso usar O que aconteceu? Que estranho, velho Meu flash tá Simplesmente desabilitado do joguinho Provavelmente deve ser algum bug do PBE Isso não deve ser normal Você não pode ficar sem o flash Não tem Então não sei Deve Deve ser Por hora Talvez a hora que eu morrer Ele fique normal de novo Taca no cara Não dá slow nem nada Opa Isso aqui, ó Vocês tão vendo esse shield cinza Depois Ele recupera a vida Quando você sai de combate Eu preciso só confirmar, velho Se isso aqui faz alguma coisa Não A gente não tem como devorar campeão ainda Porque a gente precisa dar as 3 stacks Nas caras E não tá dando pra dar 3 stacks Tá meio complicado Aí vamos que vamos Essa mana tá meio na merda aqui Vamos ficar mais atrás A Calice ela não gosta de jogar muito agressivo Pelo jeito Joga super passivão Só que ela tá perdendo muito farm Eu não gosto de jogar de suporte O suporte é minha worst hole Sério, tipo Eu não jogo de suporte Mas eu tenho uma certa noção Porque Às vezes eu caio de AD Carry E vejo a galera jogando E tal e tal Presto bem atenção nos movimentos deles Eita, velho Tem um Fizz aqui de novo E eu não posso usar meu Flash A gente tá muito morto Olha o escudo, velho Olha o tamanho desse escudo, moleque Meu Deus Eu não posso usar o Flash, cara Por que que eu não posso usar Eu tô morto Tipo, não tem como fugir Fuck Where is my Flash, velho Eu não posso usar meu Flash What the fuck Uh, é Tô tentando manjar Por que que esse Flash não está Me possibilitando usar Bom, sei lá Enfim Vamos nessa Fazer Pedra da Visão Eu não lembro os nomes em inglês Tá, Sidestone Botinha Troca Trinket Sempre que vocês fazem Sidestone Vocês trocam Trinket, ok Compra mais umas poçãozinhas E vamos nessa Tá, isso é uma fucking Catarina Jungle Beleza Tá, o que eu tô achando desse Champion até agora É meio complicado Você não poder usar seu Flash Mas isso é um bug do jogo E não do Champion O Champion não vai ser assim Mas eu não consegui comer o campeão inimigo ainda Pra ver como é que é Mas aparentemente dá um daninho legal Quando você pega Um campeão inimigo So Vamos ver, né Vamos ver o que que dá isso aí Ok O dele está aqui Pode acertar a skin nele Ali Acertamos Mas ele vai recuperar a vida inteira Olha esse escudo, cara O escudo é muito grande Tipo, é o escudo cinza inteiro que você tem Se você ativar, você ganha o escudo Se você não ativar Ele recupera uma parte da sua vida Não é 100%, mas É uma parte considerável A range disso é muito grande, cara Muito legal O problema é a mana Eu acho que a gente Precisaria fazer um item de mana Vamos tomar cuidado Que o Fizz Ele está campando bastante aqui Os caras devem estar pre-made Ou algo do tipo Eu não sei Então, é E vamos nessa Level 6 O ult dele é muito interessante Você Simplesmente vai pra qualquer lugar do mapa E leva uma pessoa com você É tipo um ult do TF Só que É Com duas pessoas Eu não sei porque Que os caras estão vindo assim pra cima Eu não sei qual que é desse cara Não sei o que esse cara Está querendo aqui Mata esse cara Oh, fuck Que isso, amigo Que isso, amigão Ele me comeu Está aí Você perde toda a visão Então Interessante Eu não devia ter usado essa passiva Eu sou um idiota A não ser jogar com esse champion Eu podia ter recuperado Boa parte da minha vida Mas eu usei o escudo Enfim Mano, está todo mundo na merda aqui, velho Está todo mundo Nossa, pegamos nosso ult Agora a gente está dando baseado Na nossa vida, molecada No auto-ataque Em tudo Agora a gente tem esse fucking ult Não é global, velho Como assim não é global? Que Ah, não Não Tem alguma coisa errada, cara Begin to channel for up to 15 segundos What the fuck 15 segundos dando channel No bagulho Hum, ok O nego está gankando bastante aqui Eu acho que você vai Dando channel do bagulho Tipo Canalizando o ult E aí vai aumentando a range Tá A gente vai ter que ver Como é que funciona Para usar isso aqui A gente pode esperar Rolar alguma treta lá no mid Ou algo do tipo É, eu acho que a N Está ali ainda, na verdade É Eu sabia disso Mas enfim Ela está me focando No Sai fora Sai fora Tá A Jinx não morreu E deu ruim Aí, ó Agora a nossa passiva vai saindo E tem o O maluco dos caras vindo aqui Que isso, amigo Eu vou comer esse minion aqui, mano Eu vou te bater, cara Eu vou te bater Porque você está me zoando, cara Mano, tem 4 no fucking bot, velho O que está acontecendo nesse jogo? Não me come, cara Não me come Eu não tenho flash, cara Não faz isso Não faz isso, cara Eu não tenho flash Ele me comeu, velho Eu não acredito que esse cara fez isso Fuck Tá foda não poder usar o flash, guys Eu vou perguntar no all Os puto tanqueiros dos caras É tão O H em outro lugar Por que que o flash Tá fucking desabilitado No meu, cara Ah, voltou Tava bugado, velho Bugzinho do jogo básico A gente tem que jogar sem o flash Tá fácil Tá fácil assim Beleza Vamos fazendo vida Tipo, foda-se Hum Alright Vamos ver o que a gente faz aqui Nossa, nossa, nossa Nossa Será que eu pego ela? Mano Eu tenho que, tipo Selecionar um campeão Qual foi? Eu não estou manjando dessa ult Eu tenho que selecionar, tipo, a Kalista? Não Eu não tenho que selecionar a Kalista O ult só tem essa range mesmo Que estranho, guys Que bagulho estranho Eu achei que a ult dele fosse Global, mas Não Ah, beginning of the channel Mano, é 190 segundos de cortar Se eu for testar isso aqui Tipo, vai demorar muito Pra eu usar isso aqui de novo É foda Enfim Vamos ver o que que dá Vem comigo Vamos lá, Kalista Vamos que vamos Mano, o foda é que o nego está, tipo, campando hard Nossa, nossa A Katarina quitou Ela está level 4 A gente está com menos 1, guys É foda esse PBE também Tipo, sempre Sempre alguém quita Alguém cai Bem desbalanceadão Beleza Fazer o que, né Tem um NAR aqui, velho Sei lá Não, Kalista Não me uta, cara Eu ia te comer Pra você sair fora Ela me utou Por que que ela me utou Beleza, enfim O Yasu está na torre Estamos tomando altos gank Tipo, 24 horas O Echo solou o cara Olha lá O Echo está 3-0 O Echo está 3-0 Eu não sei Por que que eles estão Campando o bot Tão hard assim Não faço ideia, amigo Realmente Ah, os caras Tem um hard aqui, velho Qual foi? Nossa senhora O dano do NAR Ah, não me come, cara Qual foi? Mano, sente o tamanho Desse escudo, velho Tipo Ah, eu estou morto Mas foda-se Nossa O NAR está fortão, velho Sei lá Só está tanque mesmo A gente suporte Enfim O nego está toda hora No bot Está bem chato isso E a gente está sem jungle Hum, tá Mas o vídeo é mais para mostrar o champion Tá, caras Eu acho que eu não vou fazer o vídeo completo Porque senão vai ficar meio chato Porque tipo A gente está suporte A gente está sendo estompado Porque o nego não para de vir no bot A Kalista também Não está jogando tão bem Então Vai acabar ficando um vídeo chato Se a gente estender isso aqui muito Mas Vamos usar o ult ali Sei lá Não tem range para usar ali Agora Ah, não Eu cancelei o fucking ult Meu Deus Tá, 6 segundos Calma A gente pode ir no mid Vamos gankar o mid Você está aí, tio Você está aí Então vamos Caralho Demora muito para chegar Meu Deus Ah Ela vai correr para o time Nossa Está todo mundo aqui Caralho Como assim Como assim, cara Que isso, amigo Que isso Calma lá, amiguinho Caralho Olha o dano que eu dei Esse champ é uma caixinha De surpresas Beleza Nossa, a gente deu muito dano Nisso aqui Tem um deles aqui Vem cá Eu vou te comer Eu vou te comer Eu vou te comer, cara Dá um dano muito maneiro Beleza A gente tem um Yasu 101 com 92 de farm E a gente tem Um eco fidado Então eu vou estender Mais um pouquinho Esse vídeo Você vê que não vai rolar mesmo A gente Para com o vídeo Assim que estiver Ficando mais cansativo Ok Eu quero ver Tipo, de usar o ult Com outra pessoa Mas ele demora bastante Para chegar Tipo, ele dá um aviso Tem todo um time Para você reagir bastante ainda A gente podia levar Essa torre aqui Calista Vamos comigo Calista, por favor Vamos nessa A gente usa os minions aqui Pá Vamos aqui Nossa, a gente estourou Ok Tá todo mundo mid Dá pra gente levar isso aqui Leve isso aqui Que é sucesso Vamos ver o que tá rolando Tankate 1, 2 2, 1, 3 Eu não sei como que pronuncia Se é tankate Tankate Então, sei lá Vamos base A Katarina deu fora do joguinho Too bad Fecha isso aqui Vamos fazer Sei lá Warfucking Moggs Não, não vou fazer Warmoggs Porque tá foda Se bem que os caras Não estão com tanta kill Assim Eu vou mandar uma Warmoggs de cara A gente pode mandar Uma Sunfire também Sunfire é legal Vamos fazer Sunfire Primeiro Sunfire a gente já ganhou Um armorzinho também Para tankar Jinx os caras O NAR Etc Pega esse cara Boa 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 Tá, não vai tão longe Assim Ok Aqui Cacalista Demorou Tem um drag ali E tem o blue Só que a gente Tá sem jungle Pra fazer drag Sei lá Meio bad Acho que não tem Ward por aqui Vamos deixar um wardzinho aqui Uma wardzinha aqui O Echo Tá ali fazendo Seu blue O Echo Tá forte Tiveram Tipo A gente tem chance De ganhar um 4x5 Nisso aqui É só não vacilar muito Só que se o NAR Jogar bem E acertar uns luts Nas teamfights Eu acho que a gente Não tem como Caralho O Echo Quer fazer o drag Véio What the fuck What the fuck Calma lá Tomar cuidado Que esse Fizz Ele é meio vida louca Time Time Porra Calista tá no red O Yast Tá top Só deixa Só deixa Só deixa Só deixa Part 5 Eu tenho 9-2 aqui É bad Ah Eu que vou morrer Eu que vou morrer Eu que dou a cal Pra sair Eu que vou morrer Meu Deus Ah meu flash Desativou Eu não consigo usar Meu flash de novo Cara Fuck Esse flash bugado Morre 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 Ah fuck Tá enfim Era bom ter saído E a calista Deu conta De morrer Onde que a calista Morreu Ela morreu aqui Tá Tá complicado Esse bug Do flash Ficar Bugando E eu não consegui usar Não sei porque Isso tá acontecendo Mas o flash Poderia ter salvado A gente em várias Ocasiões Enfim Vamos fazer isso aqui E vamos fazer isso aqui Ah esse cara Tá bem morto Os caras tão jogando Muito junto Nosso time Tá extremamente Separado Tipo O Yast Já tá levando Top inteiro Cara What the fuck O que que tá acontecendo Nesse jogo Ok Bom caras Então a próxima gameplay Dele eu vou fazer No mid Espero que não esteja Com esses bugs De flash E tals Mas Acho que vai dar Tudo certo Sim O bagulho é Quanto mais vida A gente tem Mais forte a gente fica É simples assim Acho que a range Dele aumenta Conforme o level Eu achava Que a ult Dele era global Mas nope Ai Errou Não é bom a gente Pegar aqui Mas Enfim Nice ult Da Kalista Que isso amiguinho Ah não Meu flash Tá desabilitado Ainda Cara Tipo Eu ia flechar Pra dar uma play Agressiva Mas eu não consigo Eu vou te comer Ah não Não Você não fez isso Nossa Ela voltou Cara Opa Eita 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 Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Vai eco Nossa Esse tempo é desbalanceado Tipo ele foi nerfado Aqui no PBA de novo Mas É muito forte Velho A eco é muito doente Nice 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 Ok Vamos fazer Mobilidade Mobilidade É o sucesso Para suporte Eu não tô vendo oportunidade De usar o ult Nessa partida Porque Eu não queria Ficar usando solo Eu queria que alguém Viesse comigo Mas O maluco quer ser teleportado Eu queria ser teleportado Pra onde Amigo Pra onde Tá Eu não vou usar o ult Ali Agora eu vou Entra 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 Entrou Mas ele já matou Velho Qual foi Leva a torre Então Vamos que vamos Dá pra pegar esse cara Não dá Não Nossa Velho Dano desse nar Tá alto Ah Não tenho range Pra fazer as coisas Ok Nossa 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 No eco Ah tá É um eco Esqueci Do fato dele ser um eco My bad Ok Eu não tô usando smartcast Porque tipo Eu não tenho muita ideia Da range Nossa Que tipo de dive Foi esse Guys Death dive Tamo com o Yasso Não What the fuck O Yasso foi pra cima Cara Ele não quis Ser cuspido Eita Eita Que bad guys Que bad Por que que o nego Tá atrás de mim Como que os caras Sabe que eu tô aqui Fui embora Sai Sai cara Sai cara Sai cara First time Was like What the fuck Was that arrow A gente dá um adicional De 92 de dano No auto ataque Ou em qualquer tipo De magia Então É bem forte Tipo Pou 80 mais 91 80 mais 91 E assim vai Quanto mais vida A gente tiver Mais dano A gente dá Mais tanque A gente fica Então É um bagulho Meio OP Eu tenho uma build Bem interessante Pra fazer no mid Com ele Que eu vou testar Quando eu tiver Fazendo vídeo Ok Beleza Out level 2 Acho que aumentou a range É aumentou a range Agora tipo Cobre mid bot Tem ward aqui Tem ward So many wards Funk Não tinha ward aqui Era lá pra trás Tem o drag Tem o eco Aqui Ah não 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 Sai fora Nossa o eco Acertou tipo O bagulho em todo mundo A gente precisava Do Yasuo por aqui Calma É um eco Calma lá É um eco Calma lá É um eco O cara tem visão Da Kalista Porra Guspida na parede Que isso amiguinho Que isso Ai 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 Caramba Acho que eu não posso Comer a Kalista Enquanto E flechar Enquanto Estou com ela Ah eu posso sim Velho Espera Pra onde que o eco Ficou Velho Sei lá Que loucura Vai Yasuo Porra Isso Yasuo Eita Yasuo Não cara Não cara Não Vai fora Quem que era o cara Que tava aqui Mano Era um NAR Que que era Não fiz Eita Tem um NAR Sem vida Aqui Será que ele me mata Foda-se YOLO YOLO Vem cá que eu tenho O escudo do tamanho Da minha vida Parça Morreu Morreu Nossa Olado Get hacked What the fuck Esse champion Meu Deus Que engraçado Ah Tô sem vida Meu Deus Uh Fica vendo O tank Cache Dos caras Ultar aqui em mim E me matar Que engraçado Que lá é assim Beleza Então a gente dá dano Pra caramba Porque a gente Tá fazendo vida Tipo É mais ou menos isso É bem forte Então vamos fazer vidinha Aqui Vidinha Vidinha Nossa senhora Eu passei 150 de dano Tipo Velho Velho Eu tenho 3k de vida Nem tô Full build Nem nada Deu tudo isso de dano Qual foi Qual foi esse champion Os caras tão fazendo ali Mano Voltar lá Voltar lá Vamos Vamos Entra aqui Entra aqui Calista E fomo Eita 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 Ih Pegaram Comi 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 Ih Mas Nossa Que bad Matamos Mas tamo morto Morreu todo mundo Vai Ó Escudo do tamanho Da minha vida Morri Eita Eita Tá Fazer isso aqui Tamo sem slot, guys Tamo sem slot, meu Deus Só que a gente tá dando um dano bem legal Porém O que tá ferrando mesmo é A Katarina tá bem atrás do jogo E o Yasuo, ele não tá jogando muito curtinho Ele tá dando bastante split Porém esse split tá funcionando bem Ele levou o top ali, o jogo tá bem disputado, tá legal Vamos que vamos Vamos que vamos que vamos E aí Calista Porra cara, você não fez isso Você não tá com o bumerangue na minha cara, seu vacilão Aqui, pega Pega o NAR, ele vai pular Já tô ligado, mas eu vou te pegar Opa, nossa Eu fiz o bagulho errado, meu Deus Eu vou te comer Toma essa Mega NAR Tipo, ele dá a KS com essa mordida Sem dó Eu tenho muito errado ali no bagulho da Calista Que feio Mano, como que os caras tem tanta ward assim, velho Qual foi? Tá acontecendo Puxa aqui, puxa aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, velho Os caras tão top Eles vão perder dois inib, caras Eles vão perder dois inib e a gente vai ganhar esse jogo Ah, não Não Não, não, não Ele comeu ela, eu não consegui Dar passiva pra comer ela Como foi esse gordo Eita, o time tá top O time tá top Nossa, velho Tamo muito morto Velho, eu vou bater nela Eu vou bater em você, cara Não, você não flashou, cara Ah, não Aí, errou Boa Pega o NAR, pega o NAR Nossa, moleque Explodido Eu também tenho escudão Meu Deus, ele também tem Meu Deus Meu Deus, explode, cara Não Esse stun Cara, ele tinha flash Lau Que triste Que muito triste Ele tinha flash no último segundo Porra Ah, que engraçado, cara É bem forte esse champion novo, sério Tipo, ele dá bastante dano Principalmente quando você fecha suas builds de tank Então Pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que minha build que eu tô planejando fazer pro mid Vai dar bem certo, tá Eu vou tá mostrando pra vocês, assim Tipo, vai ser esse vídeo Eu acho que Não sei se eu vou colocar seguido Não sei Depende de como Funcionar a renderização do vídeo Acho que vai demorar Tipo, cerca de um dia Mas, é Vamos que vamos Ah, depois desse item Vamos fazer Mais vida Fucking life Isso aqui dá 500 de vida? Quanto que dá a glória íntegra? Ahn Não sei qual que é o nome da glória íntegra Glória, glória, glória Ratchet's Fury 500 também Ok Vamos fazer Randoins, então Foda-se Randoinzeira Nossa senhora Velho A gente dá mais 175 de dano no ataque básico Mais os 91 que a gente já tem É forte Forte, 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 forte Bem forte Esse escudo que ele ganha É muito ridículo pra trocar Você consegue ganhar as trocas Fácil Se por um acaso, tipo Você ver que você não vai conseguir trocar Você simplesmente sai fora E recupera a sua vida Simples assim E a Catarina tá away de novo, cara Porra, Catarina Não É meu Mano, mano, mano Ah Nossa, moleque É disso que eu tô falando Explode essa galera, velho Explode Nossa senhora Nossa senhora Caralho, velho Esse save que eu dei na Kalista Foi nice demais Morreu no final Mas foi nice Mano, a gente dá muito dano, cara Que forte A gente dá muito dano mesmo Dá pra levar o bot Ah, vão nascer agora, velho Bem triste Espada pra levar a torre Até os caras nascerem Mas acho que Não, o Fizz tá top ainda Qual foi, Fizz? Tá trolando Nossa, bate nesse Nib Leva três Nib Que é nóis Meu Deus, ele acertou Mano, tá todo mundo aqui, velho Eu destruí o bagulho Mas eu morri Foda-se O bagulho foi destruído Nossa, nasceu do top Eu não vi isso Holy shit Ok Pô, tinha que levar aquele do top, velho Seca, zoando os caras, velho Que isso Nice Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui E 191 a mais de dano Meu Deus do céu 191 a mais de dano O bagulho é muito É muito desbalanceado Esse bagulho Esse bagulho do dano É extremamente desbalanceado Você fica tanque E você dá um dano Muito loucaço Nos caras Mano, Yasuo Vem Yasuo Vem Yasuo Vem Yasuo Porra, não vai dar tempo É, dead Tomou comida no ar Não, Yasuo Por que você não me acompanha, cara? Yasuo Entra aqui, amigo Entra aqui comigo Ih, mano Tem a Jinx Jinx tá esperta Oh, tomou Olha o dano disso, velho Peguei ele pro Kenshi Os caras não comer ele Nossa, mas comeu mesmo assim, velho Por que? Não Leve o Inib Não Ah, levei Yes 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 Yeah We got that Inibitor, guys Meu Deus 3 Inibs Muito bom Vamos fechar Não, não vai dar pra fechar, droga Tá Calma lá Calma lá Just Hum, não A gente podia fazer Barrel Mas a Katarina tá nível 11 E tipo, o Smite dela é um lixo Em comparação com a do Fizz Nós poderíamos ter Barrel Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei se viram Eu tenho gostos que não são facilmente pacificados Puxa a mid e pegar Barrel, então Vamos nessa Vamos nessa Não, cara Não, cara Não, cara Eu tentei comer o cara, mas não rolou Eu quero o NAR Pega o NAR Pega o NAR Pega o NAR Boa, time Boa 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 Partiu Só puxa isso aqui, velho Puxa a hard Isso aqui, velho Echo, Echo Vem com a gente, Echo Vem com a gente, Echo Vem com a gente, Echo Vem com a gente que é GG É GG Vamo lá, vamo lá, guys Meu Deus Nosso Flash tá desabilitado de novo, guys Eita, não Tá difícil usar esse Flash hoje Tá fácil, não Ih, morreu Mano, a gente tanca as torres Tipo, chora Ah, não A gente não pode flechar Ah Boa Voltou nele Voltou e comeu Eita Foi pra barriguinha Eita Não Olha a vida que ele saiu, velho Fuck GG Então é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deu pra mostrar bastante do novo Champion Eu vou tá fazendo ele no mid Então podem aguardar aí O próximo vídeo já vai ser dele no mid Demorou? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, seu favorito Divulga aí pros seus amigos Que esse é o novo Champion do LoL Pode ser suporte, pode ser mid Pode ser junk Pode ser o que você quiser Esse Champion Ele é mil e uma utilidades Demorou? Então é isso aí Fiz aqui Aquele abraço por trás Valeu, falou E até Até mais